Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha daqui do Lepini da Marroca. Olha só que embalagem bonita, vermelho e preto. Ele é meio estilo rock, né? Meio assim, dark, obscuro, né? Não parece? Pois é, mas eu não achei ele obscuro e nada disso. Eu achei ele um perfume muito cheiroso, provocante, envolvente, gostoso. Eu amei esse perfume. Aqui, Lepini da Marroca. Esse perfume aqui, ele tem 100ml, tá aqui ó, na caixinha tá escrito 100ml. E esse perfume aqui é uma delícia de maravilhoso, gostoso. E ele tem essa fitinha preta, tá aqui, linda, bonitinha aqui. E ele é um perfume que, na minha humilde e sincera opinião, ele é um perfume sexy. Esse aqui é perfume pra você... Você tá de má intenção, sabe? Com seu namorado, com seu marido. Ou você é um homem e está de má intenção com a sua namorada, com a sua esposa, tá? É um perfume bem sexy, bem provocante. Ele é um perfume pra chamar atenção. Eu gostei muito do, assim, da saída dele. A saída dele é bem assim, fresquinha, docinha, docinha e floral. 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 Um perfume floral. Ele, a saída dele, fresquinha, tem ameixa, tem uma ameixa gostosa, suculenta, sabe? Bem suculenta. Parece que tem uva, mas não tem uva. Eu acho que é ameixa. E ele tem essa coisa da... Deixa eu ver aqui as notas. Eu vou falar pra vocês, gente. Vou falar tudo direito, porque tem muitas notas. Muitas. Bergamota, ameixa e flor de íris. E depois disso, ele fica um certo tempo, essa coisa floral, essa coisa floral, frutal da ameixa, com a bergamota e a flor. Aí vem rosa, rosa, jasmin, rosa, búgara, jasmin, gardênia, liang-liang e jacarandá. Tem jacarandá também. Que perfume gostoso. Que perfume bom. Eu gostei muito dele. E o fundo, as notas de fundo, a base é musk, cedro, patchouli, sândalo, vetiver e âmbar. São essas as notas. As notas. Deixa eu mexer aqui rapidinho. Isso. E eu achei esse perfume aqui bem sedutor. E eu não sabia, mas eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ele foi inspirado. Inspirado no Decadence. do Marc Jacobs, tá? Então, eu fiquei sabendo dessa novidade e eu não sabia. Eu não sabia que esse perfume do Jacobs era tão cheiroso assim. Falaram que o Jacobs é ainda mais cheiroso do que esse. que esse aqui foi inspirado nele. Muito interessante. Muito interessante. Eu amei esse daqui. Eu amei. Lepine de Marrogani. Marrogani arrasou. Eu gostei. Pra mim, independente de ter... de dizerem que isso sobre o perfume, antes de eu saber que ele era inspirado no Decadence, é... eu já gostei dele de cara, tá? Valeu a pena eu ter ganhado ele. Ainda bem que o meu colega me ouviu, que ele sabia que eu queria esse perfume. E ele me deu gentilmente de presente. Foi uma surpresa quando eu abri o presentinho que ele me deu, né? A caixinha e tudo, a bolsa. E eu a gostei tanto. Gostei muito. Gostei mesmo, tá? Então, tá aqui. Roberto. Roberto, meu querido amigo, muito obrigada pelo presente. Gente, eu adorei, tá? Eu adorei. Muito legal. Obrigada, tá? Um beijo pra você. Então, gente, é isso. Perfume dura bem. Marcante. O cheiro dele é maravilhoso. E assim, ele projeta... ele não projeta de ir não sei aonde, lá na esquina, não. Ele não é um perfume, mas ele aparece assim que você aplica e ele dura. Ele expande bem, ele aparece bem, mas depois ele fica bem rente à pele, tá? Fica bem rente à pele. É um perfume adorável. Duração. Duração dura muito, mas muito bem. Cinco, seis horas. Seis horas de boa, uma boa fixação, uma boa duração, tá? Uma boa duração. E ele é uma delícia maravilhoso. E depois, aos poucos, ele vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais... vai abaixando, né? Vai ficando mais calminho, mais tranquilinho. Mas é um perfumaço. Se você não pode comprar um perfume importado caro, a gente procurando nos nacionais, a gente acha coisa boa. Gente, parece perfume importado de boa qualidade. Eu amei. Amei mesmo. Gostei. 100 ml de glamour. Isso aqui dá pra você ir tranquilamente pra uma festa, pra um casamento. Dá pra você ir pra um namorar. Você vai sair com seu noivo, com seu namorado, com seu marido, tá? Eu acho que esse aqui é um perfume de mulher. Não, é perfume de mocinha. É perfume de mulher. Ou de um homem, tá? Porque esse perfume aqui, ele não é assim doce, 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 não. Eu não achei. Eu achei ele muito perfumão. Perfumaz, tá? Então, tá aqui. Lepine de marrógane. Uma maravilha. Marrógane, como sempre, de parabéns. Adorei. Adorei mesmo. Gostei. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!